E aí pessoal, como é que vocês estão? Gente, vocês não vão acreditar Hoje é dia 16 de agosto Eu estou de 34 semanas E eu fiquei um tempão sem gravar nada pra vocês do diário de gravidez Porque os meninos entraram de férias E aí não tinha condições, não tinha tempo pra poder parar, pra filmar E agora essa semana eles voltaram as aulas já Então eu vou ter esse tempinho aqui no carro novamente E eu vou começar a contar um pouco pra vocês o que está acontecendo O que aconteceu nesses últimos dois meses, mais ou menos, né? Olha o tamanho da minha barriga Fiz até uma cola aqui, ó Pra não esquecer Olha o tamanho da minha barriga É enorme Então vamos começar O último vídeo que eu gravei pra vocês Acho que foi de... Ai, deixa eu... Acho que foi de 20 semanas Então eu vou falar da semana 21 Que foi quando eu fiz a morfológica do segundo trimestre E confesso que eu estava muito nervosa por essa... Por essa outra Porque é a outra que você vê todos os órgãos Ver se está tudo direitinho, né? E graças a Deus Ficou tudo perfeito A gente viu a cabecinha, o cérebro, o coração Os rins, as mãozinhas, os pezinhos Tudo que você pode imaginar A gente viu, fez a medição E graças a Deus E graças a Deus estava tudo certinho Tudo com fome Como desesperado, né? Aí que na semana 22 não aconteceu muita coisa Nunca me lembro Eu não anotei nada Na semana 23 eu tive a consulta Na outra Na outra eles não deixam a gente filmar, né? Na outra, nesse lugar Mas eu tenho só uma fotinha Vou botar aqui pra vocês Aí na semana 23 eu tive a consulta com a midwife Normal Ela perguntou se ela tudo bem Dessa vez foi na casa dela a consulta A gente agendou a próxima Consulta com ela Que seria com 26 semanas Alguma coisa assim É, 26 semanas E eu ia fazer O exame de Glicose E Basicamente a consulta foi só isso Ela me mediu, me pesou Eu não me lembro quanto que eu estava pesando Mas depois eu posso olhar e colocar aqui Mas não teve nada demais Aí Eu comentei com ela Que os meninos iam entrar de férias E que eu precisava Ser de licença Porque, gente, como é que O Elge ia ficar com 3 crianças Dentro de casa Tendo que trabalhar Aí ela me deu o papel Que eu precisava entregar pra Disney E aí Eu entreguei pra lá E na semana 25 É Os meninos entraram de férias Eu entreguei Consegui entregar o papel Lá pra Disney por e-mail E eles me deram a licença A princípio Eles me deram a licença de um ano Nossa, tá quente aqui Eu não sei Por quanto tempo Vai ser de fato Porque eles falaram Que nem é comum Dar esse tempo todo De licença Mas eles me deram Então eu tô desde Daquela época Desde o Final de maio Não, início de junho Sem trabalhar E não ia ter condições De ele ficar com as crianças Sabe? Os carros começaram a andar aqui Eu vou ter que parar de gravar Pra gravar Pra gravar mais Pra ver se eu consigo terminar De gravar de casa Ou então amanhã eu termino Mas basicamente Foi isso Até a semana 25 Aí eu entrei de licença Porque além de eu não estar Mais conseguindo ir Eu tava sentindo muita dor Na perna Lembra? Aquele do meu denunciático Muito mal estar Comecei a ficar muito quente A roupa não dava mais em mim Então assim Não tava Não tava mais legal Sabe? Eu não ia conseguir Ficar com as crianças Porque ele tem que trabalhar Né, gente? E aí chegou a semana 26 Que eu teria Consulta com a midwife A gente teve que desmarcar Eu acho Que ela não podia E aí na semana 27 A gente ia viajar pro Texas Que era feriado De 4 de julho e tal A gente ia pro Texas Por causa da irmã do Elja Tudo certo Eu comecei a ficar gripada E aí Eu falei Gente, tá muito estranho Eu fiquei com muita falta de ar E quando eu tive covid Eu fiquei exatamente Do mesmo jeito que eu estava E como a gente ia encontrar A mãe do Elja Que tava Que tava lá Tá lá pra visitar E tal E ela já é idosa Eu falei Ah, vamos fazer um teste Covid só por Se encargo de consciência Gente, né? Que deu positivo Cara, eu fiquei muito mal Eu fiquei muito mal Porque Eu fiquei com todos os sintomas Que eu tive da outra vez Foi falta de ar Cansaço Deu de cabeça Eu não conseguia ficar em pé E eu tinha que Uma casa pra cuidar Três crianças de férias E E eu doente Gente, tive que parar de gravar lá Porque o carro começou a andar Aí não dá pra gravar E ficar Dirigindo, né? Então, como eu tava falando Eu fiquei com vários sintomas De covid Muito cansaço Muito dor no corpo Falta de ar Me estrenou com o meu enjoo Que eu ainda tava enjoando um pouco E... E se contar Era sempre só duas crianças, né? Porque a gente ia viajar E faltando dois dias Pra gente viajar Eu falei assim Não, a gente não vai mais Então, assim Foi bem frustrante Porque eles estavam de férias A gente teve que cancelar a viagem Tinha festa Espalhada por o Orlando inteiro Por causa do Feriado de 4 de julho A gente não podia fazer Simplesmente nada E aí pra piorar O... O Renan pegou também Aí ficou eu e o Renan Doente O Renan teve uns Dois dias de febre Mais ou menos Aí quando a gente negativou É... Eu não consegui Ter a minha consulta Com a Midwife, né? Porque eu peguei covid E ela ia viajar pra Turquia, né? Ficou um mês fora Quer dizer A minha consulta de 26 semanas Não existiu Então, assim Eu fui viajar Bem preocupada, sabe? Mas... E aí Quando eu negativei No dia seguinte Que eu negativei, gente Eu acordei de Madrugada Pra fazer xixi O céu estava rodando Eu estava com crise de labirintite Mas rodava Tipo, eu segurasse na cama E... E tudo rodava Tudo rodava Eu nunca vi isso Foi uma coisa horrível, sabe? E aí Eu fui Conseguir fazer xixi Voltei, deitei E passei a noite Vendo o teto rodando De manhã também E eu falei com Minha Midwife viajando Aí eu falei com ela Falei assim Que ela é Isso é sintoma da Covid Não dá pra saber Quando que vai passar E aí A gente teve que adiar Mais alguns dias A viagem Porque eu não tinha condições Não consegui ficar em pé Gente Foi muito horrível Aí eu conversei Com outras pessoas Que tiveram Covid Mais de uma vez Que essa é a minha terceira vez Já E elas falaram Que também ficaram com isso Tem gente que fica Quase um ano Com esses sintomas Eles estão chamando de Covid E... Vixe, esse nome Prolongada Hum... Esqueci o nome Que ela não falou Enfim Aí com 28 semanas A gente finalmente Conseguiu viajar Pro Texas A gente foi de carro Foram umas 16 horas de viajar E a gente foi direto A gente saiu daqui de noite E... Viajou a madrugada inteira As crianças dormiram Assim, por um lado é bom Porque as crianças dormem E eles não ficam tão cansados Mas... É ruim pro áudio, né? E aí a gente ficou Uma semana lá É... Eu fiquei Com bastante tontura ainda Mas era uma Uma vertigem, sabe? Eu acordava Meio tonta Assim, eu não conseguia Fazer as coisas direito Tava meio aérea Foi muito estranho, gente É... Tava muito quente lá Eu não conseguia Ficar do lado de fora De tanto calor Mas foi legal As crianças super gostaram Sabe? Eu postei algumas coisas Lá no Instagram Se alguém quiser dar uma olhada Foi... Foi bom Deu pra descansar um pouco Minha família, né? É... E aí quando a gente voltou É... Eu tinha comprado Eu ganhei Umas roupas da Cartas Que minha irmã comprou lá no... Quer dizer, ela escolheu No site da Cartas Pra Liz E comprou E mandou entregar aqui em casa E no feriado de 4 de julho também Comprei algumas coisas na promoção Então quando eu voltei Em 29 semanas Mais ou menos É... É... Foi 29? É, né? Que foi 28 29 É... Essas roupinhas estavam aqui Minha vizinha pegou O saco pra mim É... Eu gravei tudo Pra fazer um vídeo pra vocês Mostrando E... Vou postar separado Não vou postar aqui Senão vai ficar muito grande, né? E aí... Com 30 semanas Eu comecei a lavar tudo Gente, eu comecei a lavar cedo Porque... Eu... Ah, sei lá Algo me diz que... Tem que deixar tudo pronto Meu bem nasceu de 37 semanas, né? O dia que ele nasceu Eu não tinha comprado Tudo que a Mijof tinha pedido Pra você ter ideia É... Mas o quê? Aí com 30 semanas Aí 30, 31 semanas É basicamente isso Não aconteceu muita coisa, não Minha barriga tá muito grande A Lizzie mexe muito Eu nunca vi um neném mexer tanto assim Gente, eu não tô acostumada com isso E aí... Eu tô com 34 agora, né? Em 32 semanas É... A gente foi pra praia Com as crianças E tava ótima E foi deitando a beach E... A gente tava lá Curtindo O maior sol e tal Não sei o quê É... A Lizzie fez churrasco A gente tava comendo E aí eu vi que Apareceu um alerta de chuva No meu celular Aí eu olhei e falei assim A chuva vai começar daqui a 5 minutos Aí eu olhei assim Tipo, vai da barraca A gente só tava azul Falei, nossa Começar daqui a 5 minutos Só que eu não olhei pra trás, né? É... Aí começou a chuviscar Eu tava filmando pro Instagram Falei assim Tá chovendo Quem veio pra chuva pegar Vai pegar a chuva e tal Não sei o quê Brincando assim com as crianças Gente, só que o céu tava limpo Sério Eu vou postar Se der eu posto uma foto aqui Gente, me deu 3 minutos O alarme de raio Do lado da praia Começou a tocar A gente ficou assim Ué, o alarme de raio Será que a gente tem que sair? A gente, na hora que a gente olha Assim, tipo Trovão Raio O tempo ficou preto Assim, em segundos Aí eu catei o bem Peguei ele no colo E simplesmente saí correndo Saí achando que podia pegar peso, né? Saí correndo com ele É óbvio que as crianças A gente largou A gente só pegou a bolsa A chave do carro Bolsa, né? Com nossas roupas De celular Essas coisas Largou tudo na areia Saí correndo Sem chinelo Sem nada Cara E raio Ah, papai Que desespero Eu nunca senti tanto medo Toda minha vida Assim A gente abriu o carro E se jogou assim Pra dentro do carro Gente Primeiro que eu morro De medo de chuva Sempre tive medo de chuva Tenho medo de raio E eu tô grávida Minha barriga automaticamente Começou a doer Falei Pronto Vou parir, né? E aí a gente ficou no carro Secando as crianças e tal Aí deu uma melhorada A Elja foi pegar as coisas, né? Nisso que o Elja foi pegar as coisas A gente começou a cair raio de novo E a gente dentro do carro E o Elja lá de fora Lá na areia E eu desesperada De medo Tipo De que acontecesse alguma coisa E as pessoas Tranquilamente Andando como se nada Tivesse acontecendo Elja falou Que tinha gente sentada na areia Olhando pro mar E ele falou Que o raio Comendo solto Na água Gente Foi desesperador Aí Desde então Eu estou sentindo Algumas contrações Sabe Isso foi 32 semanas Eu estou com 34 Minha barriga Doeu muito No domingo Na segunda Domingo Final do dia Na segunda E aí na terça-feira Eu tive consulta Com a Não, na quarta Finalmente Minha midwife Voltou de férias E eu consegui marcar Nossa A Elja me chama Consegui marcar Com ela, né? Isso foi Aí eu já estava De 33 semanas Consegui marcar A consulta com ela E aí A gente Ela perguntou O que tinha acontecido Eu falei Ela Você fez esforço Você não está Acostumada Eu realmente Não pego bem No colo, né? Você não está Mais acostumada A pegar peso Você correu E eu mal consigo andar Não sei como Gente, meu medo Foi tanto que eu corri Com bem no colo E aí Ela estava vindo Atrás de mim Com um neto Um Renan Com bolsa E no meio do caminho Ele pegou o bem No meu colo Eu peguei a bolsa Eu abri o carro Mas tipo Eu já tinha corrido Um pedaço De Um pedacinho, né? Enfim Aí ela Falou para eu ficar tranquila Que era assim mesmo Que ia passar Que agora Eu vou começar As contrações No desligamento E aí a gente fez Uma outra lá Que ela tem O aparelhinho Para fazer a outra Eu postei o Rios Ficou tão bonitinho Depois vocês vão lá ver Dá para ver o Olha quem está aqui Vem cá Oi 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 Chegou até a escola Chegou até a escola A gente fez a outra Eu postei o Rios Fiz o exame lá De glicose Porque ela Ela tira o sangue Eu tinha tomado O líquido Ai Eu tinha tomado o líquido Em casa E ela só colheu Meu sangue lá A gente marcou A próxima consulta Que é com 35 Eu ainda vou lá Na casa dela E aí com 36 Ela vem aqui em casa Para ver o espaço Ver tudo direitinho Ela Com 36 semanas Também eu vou fazer Outros exames de sangue Para ver se está tudo bem Vou Vou o que? Esqueci que eu vou Ah e vai ser em casa Porque Isso eu já falei né Que ela vai ver o espaço Ela já me passou a lista De coisas que eu preciso comprar Depois eu posso fazer um Rios Mostrando mais ou menos O que é que eu preciso Eu posso postar aqui também Não sei Vou pensar Porque não tem nada demais Sabe E aí Depois que eu saí de lá Eu fui na minha Doulor Que mora mais ou menos Perto dela A gente fez um Um encontrozinho e tal Ela me ensinou Um exercício de respiração Um exercício com a bola É Eu comentei com ela Da Da minha dor né Ela me Pegou Sabe esses tape? Botou tape na minha barriga Gente O mundo se abriu Na hora que ela botou assim Aquela puxadinha assim Que eu não conseguia mais sentir O peso da barriga Foi Olha Foi uma maravilha E aí Mas o que Ela me emprestou o bercinho Pra botar do lado da cama Ela me deu roupinhas Ela me deu sandalinha Ela me deu um monte de coisa Muito fofa A gente conversou bastante Sabe Ela é um monte de gente boa Ela tem três filhos também Ela tem dois meninos E uma menina A gente conversou muito Foi muito Foi muito bom E Aí saindo de lá Como o Elge pegou folga De aniversário O aniversário dele foi em junho Ele tinha um dia de folga A gente foi pro parque aquático E foi ótimo Porque eu tava com a tape E eu conseguia andar Porque eu não tava nem conseguindo andar De dor e o peso da barriga E A gente ficou lá De Sei lá Acho que De duas até Oito horas de noite No parque Foi muito legal Também postei um reels Eu acho Sobre isso Sobre o dia Foi o reels? Eu acho que tem um reels No Instagram No Instagram dos meninos Vou botar aqui O Instagram dos meninos Pra vocês larem Curtir a gente É E é isso Isso foi com três semanas Que foi a última consulta Que foi semana passada Tem essa outra Eu tô sentindo muita azia Muita azia Gente Eu fico com foco com a azia Eu como fico com a azia É A dor na barriga Ah A tape A tape foi ótima Só que eu me dei uma alergia Minha barriga ficou toda ferida Então eu não consegui mais usar a tape A tape é bem que eu comprei Mas tipo Gente Foi uma alívia tão grande Eu não sei o que eu vou fazer Eu sei que tem umas cintas Que pega assim por baixo Mas já me falaram Que é desconfortável A tape seria perfeita Mas eu não sei o que eu vou fazer Porque Minha barriga ficou muito machucada Tá muito feia É Relação a peso Eu acho Eu não me lembro certo agora Mas eu acho que eu estou com 76 E 96 Alguma coisa assim Eu acho Eu vou confirmar Então no total Eu já engordei 10 quilos Em 33 semanas 34 Semana condicionada Gente As crianças voltaram Um dia De férias Um lado foi até bom Porque Estou dando para Descansar um pouco Mas aí volta a rotina De acordar cedo E tal Não sei o que Basicamente é isso Essa semana 24 semanas Não aconteceu nada Por enquanto Só estou muito cansada Muito cansada Minha barriga está muito pesada Estou sentindo muita contração No treinamento A Liz quando mexe Dói Não sei se ela é grande Sabe Dói gente Nunca vi isso Parece que ela está fazendo assim Esfregando A mão na minha barriga E Eu adoro Eu acho que é a parte Mais legal da gravidez Eu senti o neném mexendo Eu fui babando na outra Toda vez que eu vejo Para ver o rostinho dela Parece tão bonitinho Parece que está com Meu narizinho Batatinha Todos os meninos Está aí Parece que ela vai ter também Depois vocês vão lá Ver o Rio Gente Vá lá me ajudar Vá lá curtir Me ajuda aqui sua amiga Eu não te pedi nada E você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Porque a gente está precisando de seguidor Né bem? É É Aumenta aqui Fofo Está com febre É voltar de férias Que elas ficam doentes Né? É Tchau 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 Se espera Minha mãe Chega daqui Há duas semanas Né? É Minha mãe chega no final de agosto Graças a Deus Não acredito, gente E é isso No mês que vem Toma aí Lista Pronta para chegar Espero que ela espere Vovó chegar, né? É Porque Antes não dá não Nem pode Minha midwife falou que Com É Só pode ter em casa A partir de 37 semanas Então se eu entrar em trabalho de parto Eu vou ter que ir para o hospital Queremos ter em casa Seguir nosso plano, né? Que a gente se organizou Que a gente estudou Que a gente se planejou Que a gente pagou Por favor Que olha, gente Tá bom de surpresa, viu? Tá bom de perrengue Tá bom de surpresa Eu falo para o Alicinho Que nada é por acaso E Estar grávida da Liz Foi um grande diferencial Para mim Esse ano Que foi um ano muito complicado Tem algumas coisas Que eu nem contei aqui Que eu nem vou contar Acho que não vem ao caso Que Acho que se não fosse a gravidez Eu Tinha dado uma pirada, sabe? Eu tinha voltado Para o Brasil Tinha deixado Tudo para trás Mas É aquele negócio Nada é por acaso Nada acontece No motivo Isso acontece Porque você aguenta Não é mesmo? E sem dúvida A Liz Foi o meu Ponto de equilíbrio Aqui E isso tudo sozinha, né? Sem família Sem amigo É Não Não foi fácil Não está sendo fácil Mas eu espero que esse final Assim Se as coisas parecem Que estão acalmando Estão se ajeitando E eu tenho certeza Que vai ficar tudo bem Mais um aprendizado Mais um Uma história Para contar Na nossa vida E é isso, gente Espero que vocês Estejam Gostando de acompanhar Essa gravidez Eu estou tentando Gravar Deixar registrado Um pouco as coisas Porque como eu falei Não tem nada gravado Dos meninos E eu queria deixar Dessa vez Mas eu não tive condições De gravar Nas férias Não dava, gente Não tinha tempo Para fazer isso Mas agora que os meninos Voltaram Acho que vão ficar mais tranquilo Voltaram para a escola, né? Vão ficar mais tranquilo Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Divulga a gente Para alguma mamãe aí Que esteja Grávida Que queira acompanhar Também um pouco A nossa história É É isso Mandem energia positiva E até o próximo vídeo Beijo Tchau